O que é a Taça Paraná? 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 desaberto aí para os clubes amador e também profissional. Totalmente. A federação, nós tivemos uma filosofia quando nós tivemos a federação, de que era para servir o futebol e não servir dele. Tenho certeza que nesse período que nós estamos aqui, quem acompanha o futebol tem visto o resultado, a seriedade, a badena que se tinha, quem conhece, e antigamente acompanhava, os resultados eram tudo complicados, não eram resultados legítimos. Hoje, graças a Deus, os jogos terminam dentro do campo, os campeonatos paranaenses, são dez campeonatos que eu já participei, tiveram aí seus campeões, e nunca teve um celeuma nas decisões. Tudo tranquilo, acabou dentro do campo, que é o fundamental do futebol. Para nós, como eu digo para todo mundo, a federação também tem torcida. Ela torce para quem? Torce para os árbitros, seus melhores em campo. Sendo eles, está resolvido. Nossa tranquilidade é quando a vitagem é perfeita, independente de ser amador, se é profissional, se é, enfim, liga, todos estão envolvidos no mesmo barco, mantendo as suas devidas proporções da loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.